É, Dimas e seus teclados, botando pra quebrar! Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Peguei, toquei, 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 eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Peguei, toquei, eu toquei o meu telefone Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele homem sério do jeito que você gosta Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele sem vergonha do jeito que você gosta Você está solteirona, eu também estou sozinho Que tal a gente se unir e ficar nós dois juntinho Você me dando amor e eu te dando carinho Nem você fica solteira e nem eu fico sozinho Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele homem sério do jeito que você gosta Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele descarado do jeito que você gosta É, Dimas e seus teclados Botando pra quebrar Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele homem sério do jeito que você gosta Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele sem vergonha do jeito que você gosta Você está solteirona, eu também estou sozinho Que tal a gente se unir e ficar nós dois juntinho Que tal a gente se unir e ficar nós dois juntinho Você me dando amor e eu te dando carinho Nem você fica solteira e nem eu fico sozinho Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele homem sério do jeito que você gosta Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele descarado do jeito que você gosta É, Dimas e seus teclados Botando pra quebrar Eu vou jogar um coco no gogó da ema Eu vou jogar um coco no gogó da ema Eu vou jogar um coco no gogó da ema Foi Helena que foi que mandou Tu dança, manga, vai pisar na pulou Foi Helena que foi que mandou Tu dança, manga, vai pisar na pulou Foi Magdalena que foi que mandou Tu dança, manga, vai pisar na pulou Foi Magdalena que foi que mandou Tu dança, manga, vai pisar na pulou Eu vou jogar um coco no gogó da Ema Eu vou jogar um coco no gogó da Ema Eu vou jogar um coco no gogó da Ema Eu vou jogar um coco no gogó da Ema Eu vou jogar um coco no gogó da Ema Eu vou jogar um coco no gogó da Ema Eu vou jogar um coco no gogó da Sariema Eu vou jogar um coco no gogó da Ema Eu vou jogar um coco no gogó da Ema Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Num batidão eu boto pra moer Num batidão eu boto pra quebrar Diz a galera que o demais tá muito doido Doido para beber Doido para dançar Nesse bailão é onde mas que vai tocar É só no batidão balançando sem parar Fazer, fazer beber, dançar e namorar É só no batidão que eu boto pra quebrar Fazer, fazer beber, dançar e namorar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Chama a mulherada pra beber Num batidão eu boto pra moer Num batidão eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Num batidão eu boto pra moer Num batidão eu boto pra quebrar Música Pisa na fulô, pisa na fulô, menina me dê carinho, menina me dê amor Pisa na fulô, menina me dê carinho, menina me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô, menina me dê carinho, menina me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô, menina me dê carinho, menina me dê amor Menina linda, seu olhar me conquistou, menina linda eu sou do exterior Menina linda, se você casar comigo, se você quiser ir embora eu te levo exterior Pisa na fulô, pisa na fulô, menina me dê carinho, menina me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô, menina me dê carinho, menina me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô, menina me dê carinho, menina me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô, menina me dê carinho, menina me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô, menina me dê carinho, menina me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô, menina me dê carinho, menina me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô, menina me dê carinho, menina me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô, menina me dê carinho, menina me dê amor Menina linda, se você quiser amor, menina linda, se você quiser amor Oh meu benzinho, se você quiser amor, casar com tima dos teclados que eu te levo exterior Ô meu beijinho se você quiser amor Casar com o Dima dos Teclados que eu te levo exterior Pisa na fulô, pisa na fulô Menina me dê carinho, menina me dê amor Música Vem amor, eu estou tão sozinho Vem amor, vem me dar teu carinho Só você vai me fazer feliz Volte, volte logo para mim Porque te amo, porque te amo Porque te amo, é tão grande a minha dor Porque te amo, porque te amo Porque te amo, sinto falta desse amor Porque te amo, porque te amo Porque te amo, sinto falta desse amor Música Música Só você vai me fazer feliz Volte, volte logo para mim Porque te amo, porque te amo Porque te amo, sinto falta desse amor Música Porque te amo, porque te amo, sinto falta desse amor Música 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 Oh mulher, tu quer tomar na bundinha Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Oh mulher, tu quer tomar na bundinha Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Oh mulher, tu quer tomar na bundinha Traga limão e sal que eu pago a cervejinha O som do meu carrão, eu só toco pisadinha A mulherada gosta de tomar só na bundinha O som do meu carrão, eu só toco pisadinha A mulherada gosta de tomar só na bundinha Oh mulher, tu quer tomar na bundinha Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Oh mulher, tu quer tomar na bundinha Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Oh mulher, tu quer tomar na bundinha Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Oh mulher, tu quer tomar na bundinha Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Oh mulher, tu quer tomar na bundinha Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Oh mulher, tu quer tomar na bundinha Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Oh mulher, tu quer tomar na bundinha Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Oh mulher, tu quer tomar na bundinha Traga limão e sal que eu pago a cervejinha O som do meu carrão, eu só toco pisadinha A mulherada gosta de tomar só na bundinha O som do meu carrão, eu só toco pisadinha A mulherada gosta de tomar só na bundinha O mulher, tu quer tomar na bundinha Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Que eu pago a cervejinha Que eu pago a cervejinha Quando eu for embora Você vai chorar Vai sentir saudade Quando se lembrar Que eu vivia louco Pelo seu amor E você pouco a pouco Tudo acabou Quando eu for embora Você vai chorar Vai sentir saudade Quando se lembrar Que eu vivia louco Pelo seu amor E você pouco a pouco Tudo acabou Eu sei que ainda Vou pensar muito em você Mas distante daqui Não pretendo chorar Nem teu pouco sofrer Você também Irá pensar em mim bastante Como seu namorado Como seu grande amigo Outra vez como a mamãe Quando eu for embora Você vai chorar Vai sentir saudade Vai sentir saudade Quando se lembrar Como seu amor E você pouco a pouco Tudo acabou Eu sei que ainda Vou pensar muito em você Mas distante daqui Não pretendo chorar Nem teu pouco sofrer Você também Irá pensar em mim bastante Como seu namorado Como seu grande amigo Outra vez como a mamãe Outra vez como a mamãe Eu tenho meu sucesso Eu agradeço meu povão Olha que esse mundo Ainda existe um tal zoião Eu tenho meu sucesso Eu agradeço meu povão Olha que esse mundo Ainda existe um tal zoião Tira os dois zoião Tira os dois zoião Enquanto você tira Eu animo meu povão Tira os dois zoião Tira os dois zoião Enquanto você tira Eu animo meu povão Eu tenho mulher bonita Tem gente que tem missão Tira os dois zoião Tira os dois zoião Eu compro um carro novo, tem gente que tem missão Tira os olhos, oião, tira os olhos, oião Eu compro uma fazenda, tem gente que tem missão Tira os olhos, oião, tira os olhos, oião Eu compro um apartamento, tem gente que tem missão Tira os olhos, oião, tira os olhos, oião Eu tenho meu sucesso, eu agradeço meu povão Olha que esse mundo ainda existe um tal zoião Eu tenho meu sucesso, eu agradeço meu povão Olha que esse mundo ainda existe um tal zoião Tira os olhos, zoião, tira os olhos, zoião Enquanto você tira eu animo meu povão Tira os olhos, zoião, tira os olhos, zoião Enquanto você tira eu animo meu povão Eu tenho mulher bonita, tem gente que tem missão Eu compro um carro novo, tem gente que tem missão Eu compro uma fazenda, tem gente que tem missão Eu compro um apartamento, tem gente que tem missão Tira os olhos, olhão, tira os olhos, olhão Vem cá meu dedo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Seu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ui, ui Vamos misturar chote e baião Pra ver o fim de tudo que me dá Vamos misturar nossa emoção Faz comigo, mara, mara, mara O que entra por dentro e não sai Do que bola e remexe legal É o sangue que entra nas veias É o sangue do amor que acendeia Vem cá meu dedo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Você diz, ui, 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 vem mais Vem cá meu dedo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu dengo, ai, 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 ui, ui, ui Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu dengo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Seu cheiro melhorece muito mais Faz comigo, ai, 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 ui, ui Vamos misturar chote e baião Pra ver o fim de tudo que te dá Vamos misturar nossa emoção Faz comigo, mar, 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 mar O que entra por dentro e não sai Do que bola e remexe legal É o sangue que entra nas veias É o sangue do amor que acendeia Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te trago, ai, 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 ai Você diz, ui, 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 vem mais Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu dengo, ai, 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 ui, ui Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Dimas e seus teclados Botando pra quebrar Eu vou acabar com ela Se ela não acabar comigo Bebo na boca do litro Eu vou acabar com ela Se ela não acabar comigo Bebo na boca do litro Eu bebo um, eu tô prendendo Mas ainda eu faço um quatro Sei que um dia eu vou acabar com essa cachaça Fui pra igreja Me confessa Pra parar Com essa bebedeira O padre falou O padre falou pra não acabar com essa cachaça Já faz tempo que eu bebo Acho que já terminei O padre ou fabricante Está de birra comigo Por isso eu me zango E jogo ela na barriga Eu vou acabar com ela Se ela não acabar comigo Bebo na boca do litro Eu vou acabar com ela Se ela não acabar comigo Bebo na boca do litro Eu bebo um, eu tô prendendo Mas ainda eu faço um quatro Sei que um dia eu vou acabar com essa cachaça Veja que situação Jurei Jurei Um são cristão Eu ia acabar com ela Bebo ela Engulo ela Dou uma rasteira nela Se ela me jogar no chão Eu vou acabar com ela Se ela não acabar comigo Bebo na boca do litro Eu vou acabar com ela Se ela não acabar comigo Bebo na boca do litro Eu bebo um, eu tô prendendo Mas ainda eu faço um quatro Sei que um dia eu vou acabar com essa cachaça Eu vou acabar com essa Vou dar um tiro na coruja da vizinha Vou dar um tiro na coruja da vizinha Tá na dega, tá soltando e a safada tá na meia Vou dar um tiro na coruja da vizinha Vou dar um tiro na coruja da vizinha Tá na dega, soltando e a safada tá na meia Pia, pia, corujinha Pia, pia, corujinha Pia, pia, corujinha Eu tô na bela e a gostosa tá na meia Pia, pia, corujinha Pia, pia, corujinha Eu tô na bela e a gostosa tá na meia Vou dar um tiro na coruja da vizinha Vou dar um tiro na coruja da vizinha Vou dar um tiro na coruja da vizinha Tá na beba só dona e a safada tá na minha Vou dar um tiro na coruja da vizinha Tá na beba só dona e a safada tá na minha Pia, pia, corujinha Pia, pia, corujinha Pia, pia, corujinha Eu tô na bela e a gostosa tá na minha Pia, pia, corujinha Pia, pia, corujinha Pia, pia, corujinha Eu tô na bela e a gostosa tá na minha Pia, pia, corujinha Pia, pia, corujinha Pia, pia, corujinha Eu tô na bela e a gostosa tá na minha É, Dimas e seus teclados Botando pra quebrar Menina coloca o pinto pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai conger, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho para ele não morrer Menina coloca o pinto pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai conger, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho para ele não morrer Todas as galinhas estão querendo o pinto Fica ciscando, querendo ficar com ele Até o galo ficar todo ciumado Não tentar de madrugada, brigando por causa dele Até o galo ficar todo ciumado Não tentar de madrugada, brigando por causa dele Menina coloca o pinto pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai conger, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho para ele não morrer Menina coloca o pinto pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai conger, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho para ele não morrer Menina coloca o pinto pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai conger, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho para ele não morrer Menina coloca o pinto pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai conger, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho para ele não morrer Esse pinto é um pinto de raça Mas não duvida da idade que ele tem Cabeça grande, o pescoço pelado Já canta de madrugada para as galinhas também Cabeça grande, o pescoço pelado Já canta de madrugada para as galinhas também Menina coloca o pinto pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai conger, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho para ele não morrer Menina coloca o pinto pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai conger, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho para ele não morrer Menina coloca o pinto pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai conger, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho para ele não morrer E vai com jeito, passa ele com carinho Cuidado com o beijinho, para ele não morrer Eu vou dançar forró, vou cair na balada, na onda da pisada No som do pancadão, balança o paredão, DJ tô aqui mais uma Meu som já tá na rua, tá na boca do povão Eu vou dançar forró, vou cair na balada, na onda da pisada No som do pancadão, balança o paredão, DJ tô aqui mais uma Meu som já tá na rua, tá na boca do povão, na boca do povão No som, vai na vaneira, balança a swingueira que eu danço com você Agora eu quero ver, eu vou te deixar louca Eu beijo a tua boca e dessa vez você vai ver Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu beijo a tua boca e vou fazer só por você Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu beijo a tua boca e dessa vez você vai ver Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu beijo a tua boca e vou fazer só por você Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu vejo a tua boca e dessa vida você vai ver Eu vou dançar forró, vou cair na balada Na onda da pisada, no som do pancadão Balança o paredão, DJ tô aqui mais uma Meu som já tá na rua, tá na boca do povão Eu vou dançar forró, vou cair na balada Na onda da pisada, no som do pancadão Balança o paredão, DJ tô aqui mais uma Meu som já tá na rua, tá na boca do povão Na boca do povão, meu som vai na bandeira Balança a swingueira que eu danço com você Agora eu quero ver, eu vou te deixar louca Eu vejo a tua boca e dessa vez você vai ver Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu vejo a tua boca e vou fazer só por você Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu vejo a tua boca e dessa vez você vai ver Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu vejo a tua boca e vou fazer só por você Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu vejo a tua boca e dessa vez você vai ver Música Ei, 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 você aí Ei, 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 chega pra cá Ei, 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 vamos dançar Um forró bem gostosinho Vem menina requebrar Um forró bem gostosinho Vem menina requebrar Ei, 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 venha pra cá Ei, 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 venha dançar Um forró bem coladinho Eu sei que você vai gostar Ei, 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 você aí Vem dançar um forró gostoso Pra você se requebrar Vem dançar um forró gostoso Pra você se requebrar Música Ei, 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 você aí Ei, 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 chega pra cá Ei, 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 vamos dançar Um forró bem gostosinho Vem menina requebrar Um forró bem gostosinho Vem menina requebrar Ei, 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 venha pra cá Ei, 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 vem dançar Um forró bem coladinho Sei que você vai gostar Ei, 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 você aí Vem dançar um forró gostoso Pra você se requebrar Vem dançar bem coladinho Vem menina, vem pra cá Um forró bem coladinho Sei que você vai gostar Um forró muito gostoso Pra você se requebrar Música 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 Maria Júlia Agora virou e deu Maria Júlia Agora virou e deu Uma pedra deu na outra Seu coração deu no meu Uma pedra deu na outra Seu coração deu no meu Me perdoe Maria Júlia Se eu estou te magoando Me perdoe Maria Júlia Se eu estou te magoando Eu estou sendo sincero Não estou te enganando Eu estou sendo sincero Não estou te enganando Maria Júlia Maria Júlia Agora virou e deu Uma pedra deu na outra Seu coração deu no meu Uma pedra deu na outra Seu coração deu no meu Tomara que chega sábado Pra domingo amanhecer Tomara que chega sábado Pra domingo amanhecer Pra mim ver o meu Meu amor Naquele morro descer Pra mim ver o meu Amor Naquele morro descer Música Música Maria Júlia Maria Júlia Agora virou e deu Maria Júlia Agora virou e deu Uma pedra deu na outra Seu coração deu no meu Uma pedra deu na outra Seu coração deu no meu Sete, sete são catorze Três vezes sete é vinte e um Sete, sete são catorze Três vezes sete é vinte e um Se mexer com o meu amor Arrebento a cara dum Se mexer com o meu amor Arrebento a cara dum Música 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 Seu delegado, a véia tá bem voltada Sem ter motivo pra nada, a véia me envolveu A filha dela passou lá no meu barraco E era só no vácuo, vácuo, vou com ela e eu Por causa de sua véia, fez que era feia Vem correndo pra cadeia e querendo recriminar Seu delegado eu sou um caralho sente A gata chegou carente, o jeito foi eu lindar Seu delegado eu sou um caralho sente A gata chegou carente, o jeito foi eu lindar E era só no vácuo, vácuo, vou com ela e eu Por causa de sua véia, a minha envolveu E era só no vácuo, vácuo, vou com ela e eu E era só no vácuo, vácuo, vou com ela e eu Por causa de sua velha me empolgou E era só um vago, 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 eu e ela Por causa de sua velha tava uma fera Seu delegado, a velha tava invocada Sem terror tirou pra nada, a velha me envolveu A filha dela passou lá no meu barraco E era só um vago, 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 ela e eu Por causa de sua velha fez que era feia Vem correndo pra cadeia querendo recriminar Seu delegado, eu sou um cara inocente A gata chegou carente e o jeito foi eu lidar Seu delegado, eu sou um cara inocente A gata chegou carente e o jeito foi eu lidar E era só um vago, 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 ela e eu Por causa de sua velha me empolgou E era só um vago, 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 eu e ela Por causa de sua velha tava uma fera E era só no vaco, vaco, foco, foco, ela e eu Por causa disso a velha me empolgueu E era só no vaco, vaco, foco, foco, eu e ela Por causa disso a velha tava uma fera Menina linda, eu quero te dar um beijo Do meu desejo, eu quero te namorar Te dar carinho, moldei sua barriguinha Te deixar assaiadinha pedindo pra te amar Menina linda, hoje eu tô daquele jeito O meu bebê, que saudade por mulher Vou dar carinho, moldei sua barriguinha Se quer ficar molhadinha é só dizer que não quer Vou dar carinho, moldei sua barriguinha Se quer ficar molhadinha é só dizer que não quer Aí o bicho pega, dessa vez é pra valer Vou te dar muito carinho, vou te matar de prazer Aí o bicho pega, vou provar que sou demais Quer carinho, quer beijinho, quer bebê A gente faz Aí o bicho pega, dessa vez é pra valer Vou te dar muito carinho, vou te matar de prazer Aí o bicho pega, vou provar que sou demais Quer carinho, quer beijinho, quer bebê A gente faz Menina linda, eu quero te dar um beijo O meu desejo, eu quero te namorar Vou te dar carinho, moldei sua barriguinha Se quer ficar molhadinha é só dizer que não quer Vou dar carinho, moldei sua barriguinha Se quer ficar molhadinha é só dizer que não quer Aí o bicho pega, dessa vez é pra valer Vou te dar muito carinho, vou te matar de prazer Aí o bicho pega, vou provar que sou demais Quer carinho, quer beijinho, quer bebê A gente faz Aí o bicho pega, dessa vez é pra valer Vou te dar muito carinho, vou te matar de prazer Aí o bicho pega, vou provar que sou demais Quer carinho, quer beijinho, quer bebê A gente faz Papai, eu quero me casar Oh meu filhinho, por favor diga com quem Eu quero me casar Com Flavinha Leite, com Flavinha Leite Eu vou casar bem Flavinha Leite gosta de dar um gritinho E qualquer hora vai gritar você também Papai, eu quero me casar Oh meu filhinho, por favor diga com quem Eu quero me casar com o Inverti Sangalo Inverti Sangalo, eu vou casar bem Inverti Sangalo gosta de beber skin E qualquer hora vai beber escal também Papai, eu quero me casar Oh meu filhinho, por favor diga com quem Eu quero me casar com Joelma do Ximbinha Joelma do Ximbinha, eu não faço bem Joelma do Ximbinha, ela é mulher casada E desse jeito pra mim não sinto bem Papai, eu quero me casar Oh meu filhinho, por favor diga com quem Eu quero me casar com Paula Fernandes Com Paula Fernandes, eu vou casar bem Paula Fernandes, ela é mulher bonita Além de tudo, ela é filé também Essas meninas tá querendo se casar Ainda pede para eu lhe ajudar Essa menina tem o cabelo cacheado Mas agora quer casar É onde vem seus pecados Papai, eu quero me casar Oh meu filhinho, por favor diga com quem Eu quero me casar com Claudinha Leite Com Claudinha Leite, eu vou casar bem Claudinha Leite gosta de dar um gritinho E qualquer hora vai gritar você também Papai, eu quero me casar Oh meu filhinho, por favor diga com quem Eu quero me casar com o Inverti Sangalo Inverti Sangalo, eu vou casar bem Inverti Sangalo gosta de beber skin E qualquer hora vai beber escal também Papai, eu quero me casar Oh meu filhinho, por favor diga com quem Eu quero me casar com Joelma do Chimbinha Joelma do Chimbinha, eu não faço bem Joelma do Chimbinha, ela é mulher casada E desse jeito pra mim não sinto bem Papai, eu quero me casar Oh meu filhinho, por favor diga com quem Eu quero me casar com Paula Fernandes Com Paula Fernandes, eu vou casar bem Paula Fernandes, ela é mulher bonita Além de tudo, ela é filé também Essas meninas tá querendo se casar Ainda pede para eu lhe ajudar Essas meninas tem o cabelo cacheado Mas agora quer casar É condilha e seus teclados Música Música Se inscreva no canal. 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 Quando eu for embora. Se inscreva no canal. E eu vivi. Se inscreva no canal.